...do Morumbi, os times ainda não voltaram. Zé Roberto, quer dizer que você é um reclamão com o árbitro, né? Bastante. Não, eu tento me controlar, mas o problema é aquele negócio de tocou, não tocou, ou critério. Eu acho que o árbitro tem que ser muito claro. Então, por exemplo, eu treino meu time muito técnica individual. Se for errar, erra e do mesmo jeito o jogo inteiro. Então, toque, por exemplo. Tem que tocar limpo, tem que saber tocar na bola. Tocou mal, apita de um lado e do outro. Agora, tem uma coisa da Federação Internacional, se o rali for longo, deixa passar o erro. Não pode, porque aí o critério fica desassociado um do outro. Quer dizer, se o lance for curto, aí separa o jogo. Entendi. Essa é a broca. Técnico reclama muito disso de critério. E você separou exatamente dois lances em que o Leandro Bisio usa o mesmo critério para não marcar duas faltas. É, exatamente. Esse é o grande segredo de uma boa arbitragem, sem sombra de dúvidas, um dos grandes certêndios. O primeiro é a questão do critério. Esse é onde o São Paulo pede o pênalti, né? A questão, ele dá o toque para o lado, o jogador do Corinthians gira e utiliza, lógico, o corpo ali para colocar. E ele, quando tem contato com o adversário, ele para. Quer dizer, disputa do Alessandro com o Oswaldo, normal. O giro do Alessandro e a mão, normal. Aí é o lance que o Corinthians reclama. Exatamente. Aí o Alessandro, o jogador coloca o corpo e ele simplesmente para. Bate no jogador, deixa o corpo cair. Você vê similaridades, são lances parecidos. Eu vejo eles como semelhantes. É a questão do uso legal do corpo e o jogador atacante provocando o contato físico, né? Preferindo parar o jogo, tentar fazer parar o jogo, do que a falta que realmente existiu. Para mim não existiu em nenhuma das duas jogadas. E aí o lance do Oswaldo, o gol do Jadson e depois o gol do Danilo. Você estava elogiando, né? Esse tipo de improviso, essa jogada que ninguém espera. Primeiro que ele é canhoto, né? E ele fez um gol de perna direita e normalmente o canhoto não usa muito a perna direita. Ele tem dificuldade, a maioria que eu conheço. E da forma como ele bateu na bola ali, com a qualidade que ele bateu, foi incrível. É claro que aquele papo sem colher é a sua melhor música, Chico Buarque. São todas boas, né? Seu melhor filho, os três são legais. Exato. E a medalha, Olímpico? As três são legais. Não tem diferença. Não tem diferença. A primeira, a primeira coisa, é tudo a mesma coisa. Cada uma tem uma história, cada uma tem o seu significado. Cada um tem a sua importância. Eu acho que não dá pra dizer essa foi a melhor, aquela foi melhor. Cada uma teve uma dificuldade, cada uma teve o seu valor, cada uma teve... Os grupos foram diferentes, mas todas são muito importantes. José Roberto foi campeão com a seleção masculina em 92 e nas últimas duas edições, campeão Olímpico com a seleção feminina de vôleibol. E os dois times estão de volta aí para o início do segundo tempo. No placar, um para o São Paulo, gol de Jadson. Um para o Corinthians, gol do Danilo. Os dois gols foram bem bonitos que a gente acabou de acompanhar. Agora a bola vai rolar para o segundo tempo. Você viu um papo bem ao pé do ouvido de Emerson com o Luiz Fabiano. O Tite já está conversando com os seus jogadores reservas e a bola está em jogo para o segundo tempo de São Paulo. E Corinthians, o clássico aqui do estádio do Morumbi. São Paulo deu a saída e trabalha a bola com o Paulo Miranda. Vem buscar Jadson. Disparo lá pela esquerda, Carleto. Aqui no meio para o Osvaldo. Emerson e Romarinho. Falta marcada. Falta cometida pelo time do São Paulo. Vai para a cobrança o time do Corinthians. Na bola o Paulinho. Virou o jogo buscando o Danilo. Ele e o Paulo Miranda na disputa pela bola. Danilo vai usando o corpo. E o Paulo Miranda... Então essa é a jogada. O jeito que o Danilo usa o corpo, pode. Quando o Paulo Miranda usa o braço para tentar tirar o corpo do Danilo, aí é falta. É, exatamente. Só que eu vi que o Paulo Miranda, na verdade... Eu estava olhando a jogada de forma lateral. Puxa a camisa do Danilo. Então está usando a mão, o braço. Exatamente. Uma falta ilegal. Que o Fábio Santos cobra curtinho com o Ralf. Ele de novo. Tentou a meia-lua ali no Jadson. Não foi na dele o Jadson. O time do São Paulo recupera. A bola foi esticada demais para o Ganso. Vai ser pressionado o Cássio. Você viu, né? Fora do lance de bola. Quando o Ganso corria para tentar apertar o Cássio, há um choque dele com o Gil, a torcida de São Paulo. E o Ganso reclamaram de falta do Gil. Agora é o Corinthians que está reclamando de falta lá no campo de ataque. Enquanto o São Paulo vem com o Osvaldo. Não pegou bem na bola. O Guerreiro ficou no chão. E o Cássio com a bola. Ó. Isso aí. Isso é jogo de cor. Ombro a ombro. Ombro a ombro. Contato físico. O jogador já cai com os braços abertos reclamando falta. Contato de jogo, gente. Pelo amor de Deus. Teve 23 faltas marcadas no primeiro tempo. Se marcassem todas que os jogadores pediram, nós íamos terminar o primeiro tempo com 50 faltas. Esse foi o Guerreiro. Uma chegada ali do Rafael Toloi. O problema do Guerreiro era um problema muscular, né? Até agora foi uma pancada ali que incomodou um pouco o Guerreiro. Que já está lá em alta velocidade atrás da bola. Com o Rafael Toloi em cima dele. Dominou o Guerreiro. Cruzamento feito para a área. Paulo Miranda. Para o Romarinho foi muito alta. O Paulo Miranda tentou o desvio e acabou tocando na bola. Não afastou o perigo. E o escanteio favorece ao time do Corinthians. O Paulinho vai para a área. O Romarinho vai comprar o escanteio. Chegam também Paulo André, Emerson, Guerreiro e Danilo. São os jogadores do Corinthians. Que vão para a área. Não entendi o papo ali do Maicon com o árbitro. Cobrança do Romarinho. A bola foi alta demais. Falei no primeiro tempo da campanha do São Paulo, né? Aquela boa sequência que o São Paulo tem. Quatro vitórias seguidas. O Corinthians é o time que mais empatou no campeonato. São oito empates na competição. Vinha com duas vitórias contra o Ituano e Barbarense. E aí empatou de novo com o 15, ganhou no Guarani e empatou com a Penapolense. No Morumbi, né? É, a campanha do Corinthians é essa. O Corinthians perdeu na segunda rodada para a ponte. Então são seis vitórias, oito empates e só uma derrota no campeonato. A do São Paulo, onze vitórias, dois empates e uma derrota apenas também. São Paulo é o que menos empatou. E o São Paulo tem um jogo a menos que vai fazer contra a Barbarense. Foi falta cometida pelo Paulo Miranda. A cara do Ney Franco é de quem não concordou com algo. Pode ter sido com o Paulo Miranda ou com o árbitro. Você pode escolher. Paulo André. Ele com o Danilo. Agora Fábio Santos vai tocando de primeira ao Corinthians. Ralf botou o Fábio Santos para correr, mas tinha que correr muito. Não tinha jeito. A bola foi embora pela linha de fundo. Sai jogando o time do São Paulo com o zagueiro Edson Silva. São Paulo tem o Strongest pela Libertadores lá na altitude de La Paz. Corinthians tem o bom time do Milionários. jogando em Bogotá, quarta-feira pela Libertadores. De volta a Libertadores. O Palmeiras que ontem ganhou pega o Tigre. Joga em São Paulo também contra o Tigre. Precisando da vitória. Além do Fluminense, do Grêmio e do Atlético, os outros três representantes brasileiros na Libertadores 2013. Depois de algumas semanas, alguns dias sem jogos, a Libertadores de volta neste meio de semana. Vem São Paulo com o Osvaldo. Movimentação do Luiz Fabiano. Chega o Gil. Osvaldo. O Luiz Fabiano usou o corpo. Osvaldo chegava junto. Então, agora é a vez do Gil reclamar. Sabe, tem aquele... É um ditado velho, antigo, né? É pau que bate em Chico, bate em Francisco. É engraçado... Isso aí é corpo a corpo também. É engraçado é que quando o Gil utilizou o corpo para impedir a passagem do Ganso de forma correta, né? Aí não houve a reclamação. A Ju estava marcando certo. Aí quando acontece do outro lado, acaba... Mas faz parte do jogo também, né? Vão pedir que os jogadores joguem de boca fechada, sem reclamar nada. Também, senão o futebol perderia graça. É verdade. Mas não foi falta. Nenhum dos dois. Não, nem a retomada de bola pela defesa do Corinthians também. Não foi falta essa. A bola lançada pelo Edson Santos vai ficar ali com o Gil. Já passamos de sete minutos. Daqui a pouco vem aí Fausto Silva com as atrações do Domingão. Está especial hoje o Domingão com Glória Pires, Marcelo Adnet, a dupla Chitãozinho e Chororó. Você não deve perder o Domingão do Faustão logo depois do futebol. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, vamos fazer a Copa de Todo Mundo! O time do São Paulo sai jogando no campo de defesa depois da falta com o Danilson. O ritmo do segundo tempo é aquele que você esperava, casa? Não. Caiu um pouco. Eu acho que é até normal. Os dois times têm dois jogos importantíssimos no meio da semana. Começa a pesar, né? Começa a pesar. O jogador começa a tirar um pouco o pé do acelerador. O jogo fica mais lindo. Aí saiu o Corinthians com o Fábio Santos. Domina o Danilo. Chega em cima dele. O Paulo Miranda. Ganso. Toca a bola o time do São Paulo. De Ganso. A bola foi lá para o meio. Voltou para ele com o passe do Jadson. Dominou com o braço. A bola escapou do Michael. Ele meteu a mão na bola. Danilo. Vai embora o Guerreiro. O juiz entendeu que o Denilson tirou a bola na boa. E que depois o Guerreiro fez falta no Denilson. Então ele marcou uma falta de ataque. Talvez um toque de mão do Guerreiro. Não vi falta de nenhum dos dois. A não ser que ele tenha tocado a mão na bola e eu não tenha conseguido observar. A bola com o Edson Silva. A bola com o Edson Silva. Teria que substituir. Então agora vai para o jogo. Estava num bom momento quando ficou fora por aquele incômodo muscular. Vai sair o Guerreiro. E o Renato Augusto. Que acaba sendo um desfalque importante do Corinthians. Estava jogando muito bem. Jadson. É o São Paulo no ataque. Paulo Miranda. Jadson passou. Ganso tentou. Dividiu o Paulo Miranda. Jadson. Outra vez com o Ganso. Aí o São Paulo fica tocando bola. Não tinha espaço para entrar na área do Corinthians. Vem de trás também o Denilson. Está impedido. Está impedido. Era uma jogada. O São Paulo teve paciência e executou o lance para deixar o Luiz Fabiano na cara do gol. O Fabrício Porfírio de Moura marcou a posição de impedimento. Por um pé. Pé direito. É, por um pé. O Fabiano, ele joga realmente. Ele gosta de jogar esse limite da linha de impedimento. O Casagrande. O São Paulo foi tocando a bola agora no instante que entra o Pato e sai o Guerreiro. Queria aproveitar. Você falar dessa volta aí do Pato e desse toque. Do toque de São Paulo. Eu queria falar uma coisa interessante que eu estou percebendo nesse jogo. Quem está ditando esse ritmo de São Paulo está sendo o Paulo Henrique Ganso. E isso é bom. E isso é bom. É bom para o São Paulo. É bom para ele. Que ele comece a entrar no jogo. Que nessa jogada do Luiz Fabiano. Que o Jadson tocou com o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano estava em impedimento. O Paulo Henrique Ganso pediu a bola. Porque ele já tinha visto o Jadson sozinho. Quando recebeu, ele já deu de primeira. Ele dá essa velocidade. Quer dizer, e ele tem o acelerar ou diminuir o ritmo. Exatamente. Você foi a grande característica dele. A grande característica e o grande diferencial. Em relação ao Pato. O Pato estava em uma fase excelente. Até o jogo contra o milionário do Pacaembu. O moleque que ele sentiu incômodo. Ficou de fora. Está voltando. Eu acho que a volta do Pato é interessante para o Corinthians. É importante num momento como esse. E é importante para ele também. De repente, no futuro, ter uma vaga na seleção brasileira. Vão ter dois jogos com jogadores só do Brasil. A seleção brasileira vai jogar com dois jogos. Tudo no Chile contra a Bolívia. Só com jogadores que jogam no Brasil. Aí tem a convocação definitiva. E eu tenho certeza que no pensamento do Pato. Passa esses dois jogos. Passa pela cabeça dele. E vai a convocação também. O Campeonato Paulista teve placar movimentado. Nos jogos agora das quatro da tarde. Aliás, é no jogo. Guarani-Atlético Sorocaba. Guarani numa situação difícil. Está na última posição do campeonato. E o Atlético Sorocaba, que está em penúltimo. Faz um a zero lá em Campinas. Posição não é boa. Eu ia dizer posição legal do Luiz Fabiano. Que chutou na trave. Mas o Bandeira tinha de novo marcado a posição de impedimento. Agora é a vez daquele olhar. De Ney Frank. Estava procurando um adjetivo para o olhar. Intimidador. Contestador. Ou é um olhar de aprovação? Não, mas está correto. Novamente a marcação. Deveria ser de aprovação. Deveria ser de aprovação. Correto nas duas marcações. Bem aí. Lances difíceis. Do Claudenir Donizete Gonçalves da Silva. Perdão. Do Fabrício Porfirio de Moura. Mas a movimentação continua. É o tipo da jogada que o Bandeira tem que ficar espertíssimo. Olha aí de novo o São Paulo. Ganso. Movimentou com o Michael. Daí para o Osvaldo. Vai para cima. São Paulo parece a fim de dar um pouco mais de gás no jogo. Carleto. Torcida gostou. Isso aí faz parte. Ganso. O Denilson passou. Ganso segurou um pouquinho a bola. O relógio chega a 14 minutos. Paulo Miranda de novo no meio com o Denilson. O que você percebe claramente é que hoje, por exemplo, ele se aproxima mais da bola, da jogada. Participa mais do jogo. Aí o Denilson. O São Paulo vai trocando de lado. Vai se movimentando. O Jadson está ali pertinho. Denilson. Luiz Fabiano sai também para jogar. A defesa do Corinthians está bem armada. O time está bem armado com, aliás, com quase todo mundo aqui entre a intermediária e a entrada da grande área. Só o Pato no círculo central. Óculo Corinthians está concentrado. E o São Paulo na paciência, no toque de bola. E no bom toque de bola. Vai tentando passar por esta marcação corintiana. Carleto girou ali na frente do Romarinho. Tocou a bola para o Osvaldo. Acha bem o Denilson. Agora é hora de dar uma acelerada. É o que o Denilson faz com o Paulo Miranda. Sobrou no ganso. Bateu para o gol. Acertou o Gil. E na sequência ouve a falta. Esse toque de bola não é aquele toque de bola que você fala. Está indo para onde? Está correndo para onde? Está correndo para achar o caminho. Para procurar o espaço. A procura. Você viu que eles tocaram, tocaram ali. Não saíram do lugar. Mas de repente acharam o Denilson ali no meio. Só o cinco. Fazer a jogada com o Paulo Miranda. Fica todo mundo imaginando, Cássia, que um dia ou outro o Ganso vai reencontrar a bola. E até ir para a seleção. Está num time assim com o Jadson. Para de repente jogar na seleção com dois meias. Passa a ser também uma experiência interessante? Claro que passa. E hoje eu estou gostando do Ganso. Ele não está sendo aquele Paulo Henrique que a gente conheceu no início do Santos. Mas está sendo muito melhor do que nas outras partidas que ele vinha atuando. Ele está ditando, sempre que ele pega na bola ou quando tem possibilidade de participar de um lance, ele dita a velocidade do jogo. E é esse, Cleber, é esse toque de bola que o Ney Franco quer ver contra o Strongest na Bolívia, principalmente por causa da altitude. Exatamente. Ficar com a bola e evitar a correria. Fábio Santos. Fica a bola com o Danilo. Bom lance do Pato. Tirou do Tolói. Não do Denilson. Olha o Ganso, brigando por ela com o Danilo. O Danilo faz uma exibição muito boa. Foi derrubado. O juiz marcou a falta do Denilson. Já são mais de 16 minutos. Depois do período do São Paulo no campo de ataque, é a vez do Corinthians. Tenta com o Emerson. Cruzamento para a área. Pato. Olha o Rogério ia dando uma furada assim. Para virar... Vídeo histórico. Eu ia dando uma furada e eu fui bonzinho, né? Ele deu uma furada. A perna esquerda dele salvou. Ele salvou. É, e o time do São Paulo com... O Jadson, cruzamento para o Luiz Fabiano. Tirou o Gil. Vai atrás o Cássio. Isso tudo aí, esse barulho todo, é que tem torcedor atrás do gol que viu o Cássio saindo da área com a bola. Na mão. Vem o Emerson. Ganhou na boa do Denilson. Chega Paulo Miranda rasgando. Quando você vê o cara que quase não erra, Zé Roberto, que erra pouco quando dá uma furada dessa. Não é estranho, né? Vem cá, o Ganso tem que ficar de olho nele agora como técnico de esporte. Eu vejo assim, ele é diferenciado. Você vê o toque da bola, como ele se mexe, como ele... E acho o seguinte, fisicamente, se ele fosse um pouquinho melhor, se tivesse uma condição um pouquinho melhor, não que o preparador físico de São Paulo, não é isso que eu estou querendo dizer. A formação mesmo. A formação um pouquinho melhor seria um espetáculo. Terceiro escanteio do jogo, poucos escanteios do jogo. Esse foi cobrado curto demais pelo Emerson, domínio fácil do Carleto. Botar o Osvaldo para correr. O Gil dominou, girou, vai dar uma bronca no Osvaldo, a partida continua. O juiz dá aquela olhada para todos os cantos, para ver se alguém tinha visto alguma coisa. Ou o assistente, ou o árbitro que está atrás do gol, atrás desse gol está o Luiz Flávio de Oliveira. Esse aí é o lance, ó. Isso é falta. É falta, porque ele está utilizando a mão, tentando achar o adversário. Aí ele coloca a coisa. Agora, isso não é agressão também. O Osvaldo não foi agredido. É uma falta de jogo. É uma falta, na verdade, uma falta imprudente do jogador. Coloca a mão para trás e acaba fazendo uma falta imprudente. O Tite já deu mais uma provocada, pelo jeito, ali no quarto árbitro. E só para não deixar você com nenhuma dúvida, aquela bola do Cássio, lembra? Que ele pegou a bola, saiu correndo com ela. E a torcida do São Paulo reclamou. A bola está... O pé dele vai para fora da área. A bola está dentro da área. É o que vale. Lançamento feito pelo Paulo André, posição de perdimento no Cássio. É o que vale, porque se fosse no basquete, né? E ele tivesse pisado fora, assim, é o pé do jogador que vale. No futebol, é a bola, a referência é a bola. Globo, a gente se liga em você. Itaú, apoiando as mudanças que mudam seu mundo. Maicon, recebe pelo time do São Paulo com o pato em cima dele. Ganso de primeira, Osvaldo, vai para cima da marcação, Gil. O Gil hoje está envolvido mais em lances discutíveis, assim, mas... Continua muito bem na zaga do Corinthians, né? Não há dúvida hoje que é titular e o Chicão vai ter que esperar. Vai ter que esperar. Ele está fazendo uma ótima partida de novo. Paulinho. Tirou o Edson. Deu certo a tirada. Caiu no pé do Jadson. Aí bota o Osvaldo para correr lá na esquerda. Alf na marcação. O Alessandro está voltando. Tinha se mandado para o ataque. O Osvaldo segura. A defesa do Corinthians já está armada. O São Paulo vai ter que tocar de novo. Denilson. Vem de trás do Michael. Chega o pato de ladrão. A torcida. Bem que tentou avisar. Consegue. O corte, mas tirou parcialmente a defesa do Corinthians com o Danilo. Voltou a bola para a Jadson. A esquerda, o Osvaldo. Chegando ao apoio, o Carleto. Do outro lado, ele olha. Tem a movimentação do Paulo André. Tem o Ganso. O Michael. Bateu mal na bola o Michael. Dividiu e ganhou a dividida com o Danilo Denilson. Outra vez. Paulo Henrique e o Ganso. Com o Jadson. Jadson tentou a devolução. Na segunda deu certo. Fora do Ganso para o Luiz Fabiano. Limpo. Boa chegada do Alessandro. Tocou na esquerda. Cruzamento do Osvaldo. O Gil afasta mais uma. Denilson. Bateu mal. Sobrou para o Ganso. O Gil vai marcar a falta dele. Mas é o que o Canagrande falou. Hoje. Está jogando. Com aplicação, com participação e o ritmo. Ditando o ritmo. Agora reclamou. Uma, duas, três vezes. E ganhou o cartão amarelo. Acho que até ele demorou para aplicar o cartão. É a questão da falta. Acho que a intenção do árbitro. Era o cartão amarelo pela falta. E não foi tão grave. Foi uma falta de jogo. Como outras. Acho que foi mais pela falação. É. Talvez seja pela reclamação. Só que se eu não estou equivocado. O terceiro cartão amarelo do Paulo Henrique. Que queria a sequência. O Atlético Sorocaba aumenta a vantagem. Contra o Guarani em Campinas. 2 a 0 para. O Atlético contra o Guarani. O Zé Roberto que está trabalhando no time do Campinas. Não tem nada a ver com o Guarani. O time de vôlei. Lá de Campinas. O pessoal deve estar preocupado com o Guarani. Com o Bulgri lá. E a ponte lá em cima. É. Eu não gosto de falar muito dessa rivalidade lá em Campinas. É melhor deixar quieto. Tá certo. Você faz bem. Você foi bem. Cartão amarelo para o Emerson. Cartão amarelo bem aplicado. Outro que estava também pendurado. Acabou dando aí uma banda, né? Arrasteira no adversário. Acabou pegando forte. Somente tornozeiro. Cartão bem aplicado. Temilson está pedindo a maca. Cleber, aproveitando para complementar essa história que o Casagrande disse de ser importante para o Pato jogar, ganhar confiança também. Eu falava agora com o Bruno Maziotti, o fisioterapeuta que cuida diretamente dele. Ele ficou quatro jogos fora, 17 dias sem jogar, porque não havia nesse intervalo nenhum jogo importante da Libertadores. Então eles aproveitaram. Olha, fica fora do país. Porque se houvesse, ele não teria precisado deste tempo todo. Ele não tinha nada muito grave, não. Se cinco dias depois já tivesse um jogo de volta pela Libertadores, ele teria feito. Foi precaução e mais preparação. O Ganso fora do jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. São Paulo joga semana que vem contra o Botafogo. Do mesmo jeito que não tem problema nenhum o jogador Alessandro, o Ganso vai, lógico, para o jogo contra o Strongest. O Corinthians, quarta-feira, pega o Milionários lá na Colômbia. O São Paulo vai pegar o Strongest no meio da semana. Em La Paz, vem o Palmeiras contra o Tigre e a volta da Libertadores essa semana. Saiu de campo e continua aí sendo atendido o Denilson. Com quase 25 minutos do segundo tempo. Ali do lado do Denilson, o Magno Lima Neto, o quarto árbitro que vai ser notícia. Vai ser assunto da entrevista do Tite. Ele é que falou que não foi falta no Alessandro para o árbitro. O Gacima já analisou o lance e também não viu o palco. E falou que o quarto árbitro pode... Opinar. Ajudar o árbitro. O Tite acha que ele atrapalhou. Vem aí, Tite. O Tite tá achando que ele atrapalhou. Tiro de meta agora para a equipe. Do São Paulo cobrar. Kleber. Diga. Ele tá pra casa grande. Esse jogador assimila tudo isso. Faz 10 minutos que o Jorge Henrique ouviu o Tite e o auxiliar o Geraldo Delamore. Instruções a 10 minutos. Será se ele vai assimilar o quê? Uns 30% disso, casal? É isso aí, mano. Tá mais daquilo entrar pra jogar. Ele leva pouca coisa do que o treinador falou. Leva as coisas mais importantes. Ele dá uma avaliada. O jogador faz muito isso. Ele ouve um monte de coisa e fala... É, isso daí é importante. As outras... Já, já, o Wellington no São Paulo. Deixa eu ver. O Leifranco falou rapidinho com ele. Depois dessa aqui, o Leifranco falou que vai lá, garoto. Principalmente no futebol, né? Porque aí você vai jogar lá do outro lado. Você não vai ver o treinador só no vestiário. Sai de Nilson. Ele tá aí com a bola. Michael. Acompanhado pelo Romarinho. Você ouve isso e fica triste, né, Zé Roberto? Como assim? Só 30%? Eu acho que eles já estudaram, já viram. Durante a semana, antes do jogo contra o São Paulo, eles já devem ter estudado. Depois, feito o vídeo e tal. Então, sabe alguma coisa que tá acontecendo. E, logicamente, o Tito tentou passar alguma coisa que ele vai assimilar. E o que o Casa falou é verdade. Tem coisas que o jogador tá vendo e que ele vai tomar iniciativa. Quase complicou a saída de bola do Corinthians com a bola batendo nas costas do Paulinho. Mas deu certo. Paulinho já tá no campo de ataque. Recebeu do Pato. Romarinho e Pato mais à frente. O Paulinho segura. E só os dois estavam mais à frente. Por isso que o Paulinho segurou. Mas ficou com bastante campo pra andar. Toca a bola pro Danilo. Já chegou lá pela esquerda do Fábio Santos. Danilo no cruzamento. Fechou o Carleto pra tirar. Osvaldo. Ganso. Chega o Jadson. Bola pra ele. É a vez do São Paulo partindo contra-ataque. O Corinthians tá com cinco jogadores na defesa. O São Paulo chega com quatro. No ataque. O Jadson sentiu a chegada ali do Romarinho. Olhou pro Pato como querendo falta. O juiz mandou seguir. Vem de novo o Corinthians. Firme o Tolói. Tomou a bola do Emerson. De Gâncio pra Osvaldo. Botou na frente. Saiu correndo atrás. Chegou na bola. O Alessandro acompanha. Vem Carleto. Denilson tem a aproximação do Paulo Miranda pela direita. Jogou pro Paulo Miranda. Mais uma vez com o Paulo Henrique Gâncio. Movimentação do Jadson. E os dois estão se movimentando bem. Às vezes próximos um do outro conseguem bom toque de bola. Gâncio e Jadson. Denilson. Lá na esquerda o Osvaldo. Aí é o partir pra cima. Trouxe por dentro. No show do intervalo, o Zé Roberto Guimarães falou de critério. Que é o que mais irrita quando ele tá dirigindo um time. É o critério do árbitro. O critério do Leandu do Bízio. Vamos ver a jogada do São Paulo. Com o Jadson. Nesse tipo de lance, nessas trombadas, o critério dele. Certo ou errado, tá sendo critério. Exatamente. Semelhante em todas as decisões. Quando o jogador toma a frente e o contato é feito pelo adversário, ele não marca. Paulo Miranda em posição legal. Cruzamento. Bola fechada. O tiro do Jadson pra fora. Foi bem pra fora, mas o jeito de pegar na bola foi bonito. E a posição do Paulo Miranda, considerada normal, deu um goleio bonito na bola. Não pegou do jeito que queria e ela foi embora pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Brama, imagina virar sócio e melhorar o futebol. Saiu então o Denilson e entrou o Wellington. E finalmente Jorge Henrique com a 23, entrando no lugar do Emerson. Jorge Henrique é a segunda alteração do Corinthians. Já tinha entrado o Pato no lugar do Guerreiro. Agora o Jorge Henrique no lugar do Emerson. O Wellington na posição do Denilson e a primeira substituição do São Paulo. Que vai com o Paulo Henrique Gâncio. O toque foi curto. O Romarinho brigou. O Wellington ganhou. Já fez sinal pro Paulo Miranda. Quando o Paulo Miranda foi, o Danilo acompanhou. Então ele prefere jogar curtinho com o Jadson. Fez a escola ali o Luiz Fabiano. Paulo Miranda está em posição de impedimento. O Luiz Fabiano parecia que não, Gacic. Mas o Paulo Miranda foi indo. Ele foi no embalo. Quando ela chegou não tinha como sair da bola. É, exatamente. A gente vê que ele está com o meio corto colocado na frente da linha do penúltimo defensor. Se o Luiz Fabiano... É isso que eu ia te perguntar. Se o Luiz Fabiano domina? Tranquilo. Se ele domina e continua na jogada ali, no meio do caminho. Sem que a bola chegue no Miranda. Jogada normal, o assistente tinha que deixar seguir. Mas nesse caso, a participação do Miranda foi efetiva na jogada. E o juiz está marcando falta do Jorge Henrique. Esse é o jogo de número 294 da história de São Paulo e Corinthians. E o primeiro em 2013, no ano passado, foram duas vitórias do São Paulo no Campeonato Brasileiro e uma vitória do Corinthians no Campeonato Paulista. Clássico que tem 77 anos, desde 36! E essa jogada, ele está dando o pênalti. A saída do Rogério em cima do Pato. Ele está dando a penalidade máxima. Está dando a penalidade máxima do Rogério em cima do Pato. O Rogério ficou no chão, cheio de dor. O Pato já se levantou. Os jogadores do São Paulo, os que estavam próximos ou distantes do lance, reclamam. O São Paulo, os São Paulinos, fazem o movimento de uma jogada perigosa. Ele está ouvindo e já está pedindo para parar. Reclamação. Vamos ver o lance. Passe errado do Tolói. Quer dizer, passe errado. Um passe curto. Quando o Rogério põe, o Pato toca na bola. E o Rogério acerta o Pato. Fala, Leonardo Garcia. Fala. Não é uma jogada perigosa. É uma jogada perigosa. E o Rogério também ia chutar. Ia chutar o ar. Ia chutar o vento. O Rogério acaba chutando o Pato. Mas para mim não houve falta. Eu, sinceramente, não marcaria esse tipo de penalidade. Porque não há uma infração faltosa do jogador, do Corinthians. Simplesmente foi um pouco mais rápido. E acaba o Rogério chutando a parte da sola da chuteira do jogador. Sinceramente. Então, a bola do Rafael vai um pouco lenta, né? E o Pato dispara. Às vezes, vocês, comentaristas, dizem que sem querer também é falta. Esse lance não caracterizam sem querer. Isso aí é uma disputa de bola. E o Pato tirou. Essa é a questão. O jogador já está com uma ação. Já está com uma ação para fazer o chute da bola. Olha lá. Ele está com a ação para fazer o chute da bola. E o jogador do Corinthians é mais rápido. Simplesmente tira a bola. E acaba acontecendo o contato. Inclusive, o Rogério até se machuca. Exato. Porque ele chuta a sola da chuteira do Pato. A questão é essa. Isso é uma entrada faltosa? Ele calçou o jogador. Ele atrapalhou a ação sequente do... Exatamente. Assim como eu acho que o Pato não teve falta na jogada. Não fez uma sola da chuteira. Para mim, eu também não marcaria a penalidade. Você mandaria seguir o jogo. Exatamente. Por um contato de jogo. Um contato normal. Por uma questão de velocidade do Pato. O Rogério... Aqui há um choque. Não há dúvida. O Rogério chuta a sola. Essa é a reclamação dos jogadores do Corinthians. Do São Paulo. É só lembrar que esse chute já se dá depois do toque de bola. Isso aí só mostra que houve um chute. A jogada perigosa tem que ver antes, né, Gacipo? Quando o Pato bota o pé e toca na bola. Rouba. Rouba a bola. Na verdade, ele faz um roubo completamente legal. Ele já tá com a sola. Ele faz com velocidade. Tira somente a bola. Ele não ataca o Rogério. Vamos deixar bem claro. Não é feito um ataque contra o Rogério. Então, pra você, não há jogo perigoso do Pato. O Pato toma a bola normalmente. E como o Rogério já tava no embalo pra chutar, não tinha como frear. Pois é. Você não daria nem... É difícil da questão. E outra coisa também. Se deu cartão pro Rogério, tem que ser vermelho. Se marcou a penalidade, não tem outra opção. Aí a situação, claro, e manifesta de gol. Ou expulsa, né, ou então não dá cartão nenhum. E acho que o Paulinho tá falando pra ele. O Rogério, depois de se recuperar, tenta argumentar, fala com o Pato. Ultimamente, de vez em quando, a gente vê o juiz voltar atrás. Mas acho que nesse caso... Nesse caso não vai acontecer. É uma jogada bem difícil. É uma jogada bem difícil de ser interpretado sem sobra de gol. Os jogadores do São Paulo ainda vão tentar lá com o Marcelo Rogério. que é o arco que tá o adicional ali, ó, atrás do gol. Não tem muito como fugir, né? O argumento deve ser esse. Eu já tava... O argumento do Rogério. Eu já tava armando pra chutar a bola. Ele chegou e tirou a bola. Já tinha começado, inclusive, a ação, né? Já tinha começado a ação. Ninguém vai chutar a sola da chuteira do cara, né, por própria vontade, né? Colocar em risco como o Rogério, realmente, né? Até ele que se machucou na jogada. Quem mais treinou no Corinthians ontem foi o Alexandre Pato. Deve ser o indicado pra cobrar. Não apenas porque sofreu o pênalti, mas... Porque ontem participou de uma enorme série de cobranças. O Rogério tá... Inconformado. Vai pra cobrança de pênalti o Alexandre Pato. Enquanto a torcida do Corinthians empurra o Pato, a do São Paulo grita o nome do Rogério. O Rogério continua... Injuriado, inconformado com a marcação. Agora usa isso também pra fazer uma pressão pra cima do Pato. A distância que o Pato toma é pequena. Rogério no gol. Pato na bola. Autorizado. Pé direito. Bateu. Gol! Alexandre Pato. Gol do Corinthians. Ele bateu firme, bateu bem. O Rogério caiu pro lado esquerdo. Já percebeu que... O lado escolhido foi o errado. Bola pro fundo. Gol do Alexandre Pato. Camisa 7. É o terceiro gol do Pato. No campeonato paulista, o Corinthians... Vira o jogo. Vai mexer. E o Pato... Cobra alguém. Foi lá, comemorou, foi na torcida. Fez um quietinho pra torcida do São Paulo. E toma cartão amarelo. Na comemoração do gol. E vem aí o Alisson no time do São Paulo, Renato. Tá saindo já o Michael aqui. Mais um atacante no time do São Paulo. O número 29, o Alisson, no lugar do 18, o Michael. Imediatamente, após tomar o gol, o Ney Franco tira um jogador de meio campo, de armação. Bota mais um atacante. Fica com o Alisson, Fabiano e Osvaldo no ataque. Com o Wellington, Jadson e Ganso no meio campo. 38 minutos. Vai esquentar o jogo. Cruzamento do Alisson, pega Cássio Globo. A gente se liga em você. Listerine zero, mais suave, zero álcool. Vem Paulinho. É, Cássio, agora vai... É que o gol vai ser... Era o que precisava o jogo pra dar uma esquentada. E vai ter discussão, né, o Alisson? Vai ter discussão. Muita discussão. O primeiro gol do São Paulo e o segundo do Corinthians vai ter muita discussão. E agora eu acho que o São Paulo tá ferido, quer ir pra cima. Eu acho que o jogo vai melhorar de novo. Mexe de novo. Vem aí o time do Corinthians tocando bola. Recebeu o Alessandro. Foi pra cima. Segura o Jorge Henrique. Claro que o Corinthians agora... Tocará. E o São Paulo pressionará. Valeu a pressão, dominou mal o Paulo André. Luiz Fabiano entra na área. Tentou bater. Houve... Não houve o desvio. Ele queria escanteio. Bandeira. No caso, o Fabrício Porfírio e o Luiz Flávio marcam só o tiro de meta. Tá aí o lance, ó. O torcedor ligado no futebol da Globo que navega pela internet e participa aqui com a gente. O Vinícius de São Paulo quer saber se uma derrota hoje pode influenciar na campanha da Libertadores. Ah, eu acho que nenhuma derrota para nenhum dos dois times vai ter influência na Libertadores. Até porque, no caso de São Paulo, já está em primeiro lugar. Está praticamente classificado para a próxima fase. O Corinthians também não ia ficar... Não vai ficar de fora da próxima fase do Paulista. E o jogo que conta mesmo com os dois clubes é o jogo da Libertadores. Essa parte do Paulista não vale nada. E no São Paulo entrou o Douglas, 23, no lugar do Paulo Miranda, 13. Outra alteração para soltar mais o time. E as mudanças do Ney Franco, né? Mudanças que ele não... Não tocou um lateral por outro. Mas laterais absolutamente diferentes um do outro. 41 minutos. Lógico que o fim da partida fica tenso. O São Paulo toma o gol. Vai reclamar muito do lance do pênalti. Como o Corinthians reclamou do lance do primeiro gol do São Paulo. Isso no... Na reta final da partida. O Corinthians agora tenta, no seu ritmo, deixar o São Paulo lá longe da sua área. E o São Paulo já não pode ter aquela paciência, aquele toque de bola, porque o relógio joga contra. E daqui a pouco tem Fausto Silva com Glória Piles. Chitãozinho Chororó com o Marcelo Adnet. Pra você não perder o Domingão do Faustão. Duopo, a gente se liga em você. Vivo sempre. Use muito o seu pré, economizando sempre. Boa bola pro Ganso. Recebeu do Jadson. Tocou na direita pro Alisson. Cruzamento feito. Passou pelo Luiz Fabiano. Gil desviou. Desviou mal. Oswaldo bate. O próprio Gil foi lá. Depois de desviar mal, foi corrigir. Se atirou no meio do caminho entre o chute do Oswaldo e o gol do Cássio. Pensou muito pra tomar a decisão. O Gil e partiu pra cima. Cruzamento. Bola bem batida. Luiz Fabiano Cabeceia pra fora. É, Zé Roberto Guimarães. O jogo esquentou. Você gosta quando o técnico mexe assim com o Mechon Ney Frank? Pra melhorar o time, pra ajeitar o time. Eu acho que tem que ter uma atitude. Agora é hora de atacar. Olha de pra frente perdido. Um truco. Perdido e meio. É, não tem outra coisa a fazer. Edenilson no time do Corinthians. Com a 21 vai sair Romarinho. Por outro lado, a alteração do Tite, né? É o contrário, né? Ele vai pro jogador. Também sai pro jogo. Não é um jogador totalmente defensivo. É um lateral, um volante, mas que acelera o jogo também. Podemos dizer que o Corinthians vai continuar atacando, mas de uma forma diferente. Não vai ter três atacantes. Vai ter alguém no meio campo que sai pro jogo também. Embora o time do Corinthians com o Edenilson. O arremesso lateral é para a equipe do São Paulo. O Globo, a gente se liga em você. Volkswagen. 60 anos de inovação no Brasil. São Paulo vem com o Paulo Henrique Ganso. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. O jogo ficou muito tempo parado, né? Na hora que ele marcou o pênalti. Estamos chegando a 45, até 50 minutos. 5 minutos. Do jeito que foi o jogo, né? 5 minutos, primeiro tempo, tá bom a zero pro São Paulo. 40 e pouco. O Corinthians empatou. Então é pra todo mundo ainda ficar agitado de olho vivo ali na... nas jogadas. Aí a bola dominada com o Jadson. Recebe Osvaldo. Vem o Carleto. A bola escapou. Ele ainda conseguiu arrumar. Douglas. E Jadson. O Tite tá mais longe agora da sua defesa, mas... segue gritando, segue orientando. E o Pato faz a falta. O Atlético Sorocaba fez 3 a 0 no Guarani. O penúltimo colocado indo pra 13 pontos e o Guarani ficando com 10. Daqui a pouco, as atrações do Domingão do Faustão. O São Paulo tem falta pra cobrar o Carleto. Bate firme. É de longe. Ele tem uma pancada. O Cássio... quer só 2 na barreira. É bem longe mesmo. Partiu. Bateu. Passou pela barreira. Cássio pega firme. Depois do Faustão, um vídeo gravado esta semana mostra como estão vivendo os 12 torcedores do Corinthians presos lá em Oruro, na Bolívia. O Fantástico vai mostrar esse vídeo. Também vai apresentar um guia sobre a nova lei para os empregados domésticos. Tudo o que precisam saber. patrões empregados desta nova lei para os empregados domésticos. E aí vai apresentar um quadro novo que é feito pelo Alexandre Borges, o ator Alexandre Borges, que fez o cadinho na Renda Brasileira. E olha a ironia. Olha o quadro. Você imaginou assim? Todas as mulheres do mundo desaparecem. O que fariam os homens? 11 famílias, 11 maridos e vão ter que cumprir as funções das mulheres. Depois do futebol, o Fausto Silva com o Domingão e na sequência as atrações do Fantástico. 48 chegando. Danilo. Segurou, prendeu e soprou a falta. o tie-break deixa mais nervoso, Zé Roberto. São nervosismos diferentes, né, Zé? É, mas é idêntico. Final de jogo de futebol e tie-break é o mesmo estímulo. Bem aí o time do Corinthians. Bola com o Alessandro. Tocou para o Edenilson. O Paulinho chegava ao Wellington. Fez o corte. Aí o São Paulo sai em disparada. O Jorge Henrique corre atrás. tomou o Alessandro. Dividiu o Ralf. Agora um jogo completamente diferente conforme o dono da bola. O Corinthians pega, toca, olha, vai na boníssima. O São Paulo tem velocidade, tem pressa. Agora, nem velocidade. É pressa para chegar lá perto do gol do Cássio. Vamos para 49. Fica a bola com o Ganso. Bom passe para o Osvaldo. Entrou na área. Olhou quem chega. Fez o cruzamento. O Alessandro tocou de cabeça. Cássio! Não testou tão firme assim, tão forte. O Alessandro o Cássio cai e fica com a bola. O Osvaldo está numa fase em casa. Bola no pé dele e acontece alguma coisa. Tá ótimo. Pena que ele não teve uma chance de jogar na seleção brasileira nesses dois jogos. Vai jogar agora. Espero que seja convocado e jogue o que merece ter essa oportunidade. Já que foi nessa última discussão e não jogou em um minuto, merece jogar. O Rogério continua mancando por causa da jogada do pênalti. Quando ele tentou chutar a bola, o Pato tirou a bola e ele acertou o Pato. O Juiz marcou o pênalti. O Alisson Jadson prendeu, segurou, dividiu. Douglas A defesa do Connitius sai para o jogo. Vai dar 50 minutos do segundo tempo. O tempo que o árbitro definiu como acréscimo. Corinthians prende bola. Paulinho Edenilson. Bom drible de Edenilson. Bateu para o gol. Foi travado. Todo mundo no banco de reservas do Corinthians perde o fim do jogo. O árbitro vai apitar. Apita Leandro Pizio Marinho. Fim de jogo no estádio do Morumbi. com o São Paulo fazendo um a zero e a virada do Corinthians. Luiz Fabiano vai lá, está cumprimentando, não está acontecendo nada, pode lá cumprimentar todo mundo. Jadson fez um a zero e o Corinthians virou, empatando com o Danilo e fazendo o segundo gol num pênalti marcado que vai dar discussão. O pênalti do Rogério em cima do Alexandre Pato. Luiz Fabiano foi lá, mas só cumprimentou, não falou mais nada. Os jogadores estão indo para o campo. Gostoso, Roberto? Enquanto os jogadores chegam lá no Mauro Naves e no Petras, quando chegarem eles chamam. Gostoso? Gostei. Eu acho que o jogo, o primeiro tempo foi melhor. O segundo, um pouco mais truncado e o pecado foi o lance do pênalti, né? Eu não daria o pênalti não. Eu achei que o Rogério saiu para tentar tirar a bola. O Pato foi mais rápido, mas o juiz achou que era pênalti, deu e o Corinthians fez 2 a 1. Os jogadores ainda estão indo para os vestiários. A torcida do Corinthians comemora. Mauro falou, 24 jogos de invencibilidade do São Paulo no Morumbi, né Mauro? Exatamente, a última derrota havia sido em agosto do ano passado, 2 a 1 para o Grêmio. Estou esperando o Alexandre Pato, né? Já que foi o autor do gol. Luiz Sabiano está aqui falando desse jogo. Infelizmente perdemos. O árbitro completou no final, Luiz. Bem rápido, o Luiz Sabiano passou aqui e disse, infelizmente perdemos. Vinha com uma sequência de 18 vitórias e 6 empates em jogos do Morumbi e eram 4 vitórias seguidas no campeonato. Os altos estão segredos. Vai lá, Mauro. Tenta ouvir o Pato aqui e tal. Eu não ia cair, eu ia pegar a bola e ia fazer o gol. Estou falando que foi solada, senhor. Pergunta para o juiz lá. Então ele tem que ter expulso, né? Pois é, eu achei que ia expulsar, mas o que valeu foi o gol. Você não quis dar chance para ninguém bater o pênalti. Eu vinha treinando. Ontem eu treinei bastante, então a bola sobrou e eu consegui fazer o gol. Petters. Oswaldo está falando aqui na saída. Um gol bobo ali no primeiro tempo e agora um pênalti duvidoso aí que ao meu ver não foi. Arbitragem, a sua opinião interferiu no resultado? Com certeza, estava dando muita falta do Corinthians, toda hora parando o jogo com a equipe do Corinthians e na minha opinião tinha uma equipe que mereceu vencer hoje era o São Paulo. São Paulo sai na bronca aqui, Kleber. Pois é. Valeu, Gaciba. Casa, Zé, mais uma vez, muito obrigado, Zé Roberto, pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, com o Cazão, com a Ciba e todos os amigos da Rede Globo. O Zé Roberto Guimarães, técnico do Campinas, tricampeão olímpico de vôleibol. São Paulo segue em liga, 35, classificadíssimo, a Ponte Ben, 34, Santos e o Corinthians, 29, o Corinthians vai à quarta colocação, 28 pontos, Botafogo e Palmeiras, 27, o Mogi, 24, Penapolense, seriam hoje os oito classificados. O Bragantino também tem 24, o Linense, 21, o Oeste, 19, o Paulista, 17, 16 pontos, São Bernardo e 15, Piracicaba, 15 pontos, o Mirasol, 13, o Sorocaba, saiu da zona do rebaixamento com a vitória sobre o Guarani. Ituano também com 13, Barbarense e São Caetano 11, Guarani com 10, são os quatro últimos colocados. Nós teremos hoje Oeste e Santos, São Caetano e Mogi, Barbarense e São Bernardo complementando a rodada. Você vai ter no Fantástico as notícias do esporte amanhã nos telejornais locais ao meio-dia e no Globo Esporte a cobertura completa de mais um fim de semana esportivo. Vem aí Fausto Silva e as atrações do Domingão. Obrigado a todos, grande abraço. Globo, a gente se liga em você.